Música 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 Tá lá, bora lá então, morro. Ele é bom né? E você acha bom Lucas? Acho. Vamos ver que aqui não vai ser ele é bom mesmo. Pegar logo essa Snipe de logo, se eu achar uma paradinha eu quebro ele. Música 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 Ele gosta de pegar carrinho né, reparou? Música Ele tá tentando pegar o helicóptero, só que ele é muito burro para pilotar aquilo lá. Música 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 Se a gente ver que ele vai dançar Bem, estou de M16 agora Só está eu e ele na tela Eu não vou sair da tela Eu não vou dar meu título Se ele quer o título de melhor, ele vem buscar, não é não? Olha lá, fale para tu quem está querendo pegar Será que ele é um calceiro? Ele é muito covarde Ele é muito covarde Vou quebrar ele quando ele cair no chão Ele é muito covarde Olha lá, ficou o helicóptero Agora que eu estou trocando com ele o maior tempão Ele é muito covarde Vai ser um cubinho a mais bala Ele é muito covarde, ele vai cair Quando ele cair, ele vai sair do helicóptero e eu vou quebrar ele Presta atenção Ele é muito covarde Ele não aguentou na mão Não aguentou na mão E foi para o helicóptero Só que só tem nós dois Aqui é o regra desse jogo Olha, ele aí Ele está no chão Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Eu estou no prédio Ele é muito covarde, ele se escondeu lá É Eu gosto Eu gosto dos meus coelhinhos assim Assustado Eu gosto dos meus coelhinhos assustados Tem mais a M16 aqui Aqui, olha Ele está no alto, ele? Não sei Agora eu quero se mexer um pouquinho Está no alto, não é? Ah, está onde? Ah, lá no prédio, né? Só que a munição dele vai ter que acabar Aí, olha Se eu ficar aqui colado com ele aqui Se eu ficar colado, ele não vai ter ângulo para tirar para baixo Olha lá Está tentando tirar Olha lá Está vendo? Ah, muito covarde, maluco Muito covarde, maluco Só que eu não vou dar ângulo aqui para ele Eu quero ele no chão Eu vou sair dali, olha Eu quero ele no chão O que eu vou fazer com ele agora, olha Olha O que eu vou fazer com ele? Vem cá, assiste O que eu vou fazer com ele agora? Olha, faz som Está aqui, olha Ele está me procurando, tá? Ele está aqui, olha Eu sei que ele está ali Olha só, cara O que eu vou fazer com ele, olha Eu não estou conseguindo ver ele, tá ligado? Se ele aparecer ali, olha Ele vai querer chegar naquele ângulo ali, olha Está vendo? Esse ângulo aqui Ele está aqui, olha Esse bico ali, olha Ah, ele é muito covardão, mano Aqui, Luca, aqui Aqui, Luca Eu vou fazer com ele Seu otário Seu maceteiro, olha Está vendo? Assim que eu quero Ele se escondeu lá em cima E não quer combater Sai da tela, mané Sou eu Sou o dono dessa merda Sou o Mac, rapaz Maluco Olha o Mac aí, olha Escreve no canal E o Mac Vem jogar comigo aqui na PSN Aqui, olha No PS3 aqui, olha Consegui me encarar Vou lá quebrar de novo Puxa Pelo amor de Deus Vai embora, tio Aí, se liga aí do colete aí, Lucas Tua função é prestar atenção aí, mano Tá Ele vai subir lá de novo Tu quer valer? Mas sabe como ele subiu? Ele estava com o helicóptero Não sabia de pilotar Aí sem querer ele subiu Ficou lá, né Aí o helicóptero caiu em cima do prédio Aí ele sobreviveu Ele ficou lá em cima Tá Pegou o granada Agora tu granada não Depois é que eu não vou usar granada, não O negócio é headshot Headshot Entendeu? Long shot e headshot São os meus favoritos É um kill Olha lá, olha Vem ele de novo Olha, vem ele Não Olha Olha, vem ele de novo Tu quer valer? Tu quer valer que ele está com o carro? Tu quer valer que ele está de carro? Não Ele vai estar de carro Ele sempre pega carro Ele, ele A estratégia dele de me matar É jogar o carro em cima de mim Entendeu? Se eu sobreviver ele dá dois tiros no peito Entendeu? A minha estratégia é o que? É trocar Ele está de carro Eu estou atindo na cabine Ele arrebenta ele no carro mesmo Agora, olha Ele está lá Naquele prédio lá Eu sei que ele está lá Eu sei que ele está lá Sabe o que eu sei que ele está lá? Sabe por quê? Porque ele não vai me encarar assim de cara Aí lá, falei? Virou merda lá Virou nada Sobreviveu Sobreviveu O cara é tão ruim que sobreviveu Mas vai até a macete Matei, olha Matei mais de um quilômetro Mais de um quilômetro Dá não, filho Dá para ele não Dá para ele não Ele arrebenta mal não Tu viu a distância que eu matei ele? Vem Mais de um quilômetro, filhão Se fosse ele, ele saia da tela Só que ele não quer sair Ele acha que eu vou desistir Eu estou sem pressa, mãe Eu estou sem pressa Ele está tentando pensar Ele está pensando Como é que eu acertei ele Se eu estava Mais de um quilômetro de distância Ele vem pelo mesmo lugar Ele é puxo Olha Olha ele parado lá Olha ele lá Olha ele lá Olha Olha ele lá Ah, não Ah, não Ah, não sei que era ele Olha, ele está se locomovendo Olha Ele está me procurando, cara Ele é tão Quer que eu matei de fuzil ou de sniper? Olha 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 Ele está de lancha Mísseis, cara Não, eu quero de sniper Olha lá Olha lá Matei de novo, mané Até é muito fácil, mané Muito fraco, mané Olha lá Ele é muito fraco, mané Viu? Viu? Ele pega míssil, mané Ele só pega helicóptero, caminhão Ele não consegue nem me atropelar, mané Ele é muito ruim, mané Olha, eu estou dando de porteiro ainda com ele, olha Vou lá, encarei Ganhei Porra Ganhei Ganhou? Ganhei Só que eu apertei direto Ganhei, olha lá Está lá, mané Valeu Se inscreve no canal aí Ganhei Ó Ganhei Obrigado.